É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Já falei pra ela, pra ela, para de graça O LT é brabo e só gosta das cavalas O LT é brabo e só gosta das malvadas E toda xerecada, na peça grumada 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 A roda do beck, ela é a louca de bala Tô passando de golfarro e ela furando a lupa Eu no meu celta e ela furando a lupa Quer dar uma volta primeiro, você me chupa Quer dar uma volta primeiro, você me chupa Quer dar uma volta primeiro, você me chupa É o LT original, acertei Já falei pra ela, pra ela, para de graça O LT é brabo e só gosta das cavalas O LT é brabo e só gosta das malvadas E toda xerecada, na peça grumada 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 A roda do beck, ela é a louca de bala Tô passando de golfarro e ela furando a lupa Eu no meu celta e ela furando a lupa Quer dar uma volta primeiro, você me chupa Quer dar uma volta primeiro, você me chupa Quer dar uma volta primeiro, você me chupa É o LT original, acertei A LLT original, certo?